Transformei mais uma conta de um inscrito aqui do canal, então vem abrir pacotes comigo E vai ser um, dois, três pacotes E olha o jogador que vai vir bem de cara Quem que vocês acham que é o jogador que vai vir no meu time? Não precisa acertar, é o Zé da Manga E o inscrito de hoje que eu vou estar ajudando é o Manchester O Manchester que é vermelho e preto e o time dele tem 110 de gel E ó, dá pra mudar várias peças, dá uma analisada nesse time Não tem lateral direito e nem esquerdo, dá pra trocar muita coisa E tamo gemadão, tamo rico aqui no FIFA, pra como? Tá comprando os melhores pacotes e já vamos de cara com pacote Então, velho, vocês vão se surpreender que o Rick é muito sortudo Queria ganhar de novo, né, aquele ídolo que eu ganhei da última vez Mas eu acho que ó, lateral direito brasileiro da Juventus Falei errado ainda, né, mas é o Danilo, não tem lateral direito Eu vou usar muito, Danilo sensacional lateral direito Começamos com uma sorte boa nesse vídeo, hein E olha só, ele me chamou lá no meu Instagram E ele pediu ajuda e falou que eu podia upar o time dele E é isso que eu vou fazer mesmo Vamos trocar algumas peças e vamos mudar Voltei aqui pra loja porque eu também vou adquirir aquele segundo pacotão Nunca vi um jogador bom aqui, né, nunca, nunca Cumpra concluída, mas ó, se liga O importante é os FIFA Points Essa promoção dos FIFA Points tá muito excelente Se vi um jogador que dá pra usar na altura, beleza Mas normalmente esses jogadores também eu consigo vender Vamos ver qual que é o jogador que vai vir Deu o Lofeu, cara, joga a bola aí no Deu o Lofeu, mano É, mas eu vou ter que vender esse cara Que eu não vou usar no time Essa posição eu odeio Não esquece de curtir esse vídeo, hein, rapaziada Você que tá acompanhando aí, ó Curte o videozão Porque o Rick tem que gastar aí muito pra talpando o time da rapaziada Então você também pode ser o próximo time a ser upado, velho Então comenta aí que o Rick é muito humilde Comenta, deixa nos comentários Qual que é o seu ger também que eu vou estar escolhendo Vamos pra mais um pacotão E agora é a hora da verdade Japonês? Emes que... Eu já sei se sabe quem que é É ele mesmo, mano Mitoma Lá ele, doido Mas o Mitoma não é uma posição que o Rick normalmente usa Mas tá bom Vamos tentar vender ele Vamos tentar mais um pacotão aí Que agora vem, Drogba Vem, Drogba Vem, ídolo Vem, ídolo Vem, ídolo É muito ídolo É muito brasileiro, ídolo Meu Deus Ronaldo Fenômeno Lateral direita Ah, não acredito Não acredito Não acredito Meu Deus Esse é impossível vender, velho O jeito mais fácil de ficar gemadão Igual essa conta que o Rick vai deixar agora É aqui no Rei dos Coins É só você estar adquirindo o seu gift card O link vai estar na descrição Chega bem rapidinho Na hora Confiável E você vai ficar gemadão Mas tá bom Pelo menos aqui é jogador garantido Vou pegar o passe mutante aqui do homem Vamos estar resgatando esse best Pra fazer coins Esse best é muito bom Mas como ele já tem Meio de campo 109 Se eu não me engano Rui Costa dele Vamos estar pegando esse best aqui E vou fazer umas coins com ele Que é um jogador Vamos lá no mercado Vamos dar uma analisada no mercado Que esse best aqui Compensa demais vender ele Que é um dos jogadores Garantidos E mais fácil de vender Olha o Donilo tá ali ainda Olha o best Tem cara comprando Eu vou vender ele ali Pro preço mais baratinho Pra sair logo Bem rápido Porque aí eu já volto E vou lá no mercado E já transformo O time desse camarada aí Que eu sei que vocês estão Querendo ver O que eu vou fazer No time desse cara Vendeu já Vamos pro mercado Vou ligar o webcam aqui Porque vocês estão ligados Aqui no mercado também Pra fazer uma graça Vamos estar comprando Alguns jogadores Pra ele Que precisa mudar Já vou estar colocando Aqui um jogador 108 Pra estar procurando Até um 110 Está valendo Vamos ver Eu preciso de um ponto esquerdo E eu acho que eu já tenho ideia Quem que eu vou comprar Vocês estão ligados É muito bom jogador Ele não fez nada Na semifinal da Champions League Mas ele tá ali Rafael Leão Tem gente vendendo E eu vou pegar ele Porque ele é um ótimo jogador Esse Rafael Leão aqui É excelente E já vou estar pegando ele Agora eu vou trocar posição Porque eu também estou precisando De lateral esquerdo Lateral esquerdo Nesse preço Acho que vai estar um pouco salgado Quer ver Vai estar Está salgado Não estou com tantas coins aqui Porque eu não consegui vender O Danilo Não consegui Infelizmente Veio dois jogadores repetidos Aí quebra o esquema Aqui do time Mas não vai dar É 108 Infelizmente não vai dar Então eu vou ter que dar Uma diminuída Vou colocar 107 E tem o outro Teu Hernandes 107 Esse Teu Hernandes 107 Aqui da beirada 6 milhões Tem gente vendendo Vamos ver É ele mesmo Que eu vou estar levando O Teu Hernandes Muito veloz Um dos melhores laterais Se você conseguir adquirir 107 108 Qual o Teu Hernandes Se você conseguir Excelente Beleza Agora eu preciso mudar No time dele também MC Velho MC Meio campista E eu estou precisando De dois meio campistas No time desse camarada Dois Só que eu ainda não consegui Algumas coisas Vou estar adquirindo Só um aqui por enquanto Mais baratinho 107 Vou estar pegando Tem esse Xanangulu Ali ó 108 Que é um pouco Mais barato Mas é Eu estou sem coins Vou ter que estar pegando Acho que eu vou pegar Esse Covacite ali mesmo De dois milhões Covacite é bom Está um mais baratinho Vou estar levando Esse Covacite aí Em tropa Vai ter que ser A gente vendendo Vamos estar adquirindo O Covacite E quando eu conseguir Vender meus outros jogadores Aí eu vou lá E compro o Xanangulu Vamos resgatar O pacotão agora Comprou? Não Ainda falta o Covacite Agora comprou Agora comprou os três Está aí Pacotão de jogadores Incríveis E é isso Rapaziada Agora eu consegui Algumas coins Voltei aqui Para buscar o Xanangulu E é isso Já comprei ele Que tem gente vendendo Vamos ver aqui Minhas ordens Está lá Xanangulu É isso Vamos estar montando O timão do cara Eu já coloquei As outras peças Agora só falta Colocar esse Xanangulu No time O time está ficando incrível Esses jogadores Realmente valem a pena Se você não tem tantas coins E quer evoluir o seu time Eu estou pegando Os melhores E que não gastam tanto Beleza velho É isso Estou pegando os melhores Que não gastam tanto Vou colocar o Xanangulu É legal falar o nome do E é isso 118 de G Ficou o time do Maninho Olha esse timão Que incrível Lancei 2 MC 1 ponto esquerda Peguei o lateral direito Aqui Ainda lancei O goleiro Mudei várias coisas Além do Verón Que também veio no passe Então aí Consegui mudar 6 7 jogadores No time do Camarada E ficou muito bom Rapaziada E eu comecei Uma partidinha aqui Infelizmente Esse Maninho Está lá embaixo Lá embaixo Nas temporadas Entendeu Então tipo assim Ele pode upar muito Porque olha o time Que eu peguei contra Então eu vou ter que amassar Esse time Porque além do Rick Estar ajudando os outros Eu também tenho habilidade É óbvio Que o Rick tem habilidade Vocês estão ligados Que eu sou pro player Deu uma travadinha aqui Rapaziada Mas se liga Que eu já volto Tá E até que demorou Para eu fazer a primeira jogada Insana Mas se liga Recuperei a bola ali Tentei fazer uma jogada E lancei no Rafa Leão Minha nova contratação E já dou a primeira assistência Como eu amo Esse Rafa Leão Tropa Esse é um dos atacantes Aí de ponta Velho Que é o mais barato Ali Entende Mas joga muito Agora tem Neymar Vinícius Júnior Esse se vocês quiserem Vale um pouco mais Entendeu Mas se tiver Nas condições Só do Rafa Leão Compensa muito Pegar o Rafa Leão Velho Beleza E agora eu vou mostrar Para vocês Que eu vou fazer Um golaço Com o Rafa Leão Agora Nessa jogada já Se liga Salah Rolou E eu quero fazer O gol com o Rafa Leão E eu vou procurar ele O cara merece Não fez nada Na Champions League Mas aqui Rafa Leão Ele faz É isso Se liga O Rick Joga muito E deixei uma dica Muito importante Para vocês Está vindo muito Passe bom Com o jogador 111 Beleza Então se você Tem umas FIFA Points Guarda as FIFA Points Amanhã eu vou Estar pegando Na minha própria conta Depois também posso Estar upando Uma conta de algum Inscrito Pegando aquele salado O passe da Premier League Ele vai acabar Amanhã esse passe Vai vir um próximo passe Se eu não me engano Da Bundesliga Ih Vou tomar um gol Aqui Tomei um gol Mas não tem problema Que eu ainda vou amassar Esse cara Mas se liga Aproveitem os passes De Elites Passe de Elite Não Falei errado O passe Que vai vir Dos passes Mutante Premier League Vai vir Bundesliga Vai vir La Liga Aproveita Que vai vir Muito jogador Bom E esses jogadores Valem a pena Igual o Salah Que está lá O Salah É muito bom Então aproveita Se você tiver Um pouquinho Se você tiver Condição de guardar Suas FIFA Points Mil FIFA Points Para estar adquirindo Um passe Porque é com o passe Que é o jeito Mais fácil Infelizmente De conseguir coins Mas não tem problema Também tem como Você conseguir Sem gastar dinheiro Mas aí é um pouquinho Mais trabalhoso Tem que fazer os eventos Então aproveita Eu vou deixar Para vocês O restante Do jogo Não esquece De curtir Esse vídeo Se inscrever No canal E é isso Sempre tentando Melhorar a conta Da rapaziada E eu vou terminar O vídeo Finalizando Essa partida Jogando com a conta Desse maninho É nóis Muito obrigado Tamo junto Família Tchau 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 Tchau